O Vitorino Não o cabra nordestino, mas o índio do rincão Quatro olhos, quatro balas, quatro golpes de facão E depois só quatro velas, na hora da extrema unção Eu conto por boca alheia, pois o caos não vi não Vitorino apaixonado, chamou rosa no portão Mas a rosa tinha espinho, e o espinho três oitão E o tal berro Vitorino, ao alcance da visão Vitorino pediu trégua, se enganara na questão Só trazia algumas rosas, para a rosa do portão Mas o tal enamorado, invocou dez maldição Trinta e oito engatilhado, alumiando em sua mão Quatro balas, quatro estou, buscando o nosso lampião Quatro fios cortando o couro, mas somente nem raspão Vitorino era ligeiro, feito raio e viração E fez suar no entreveiro, o timbre do seu facão Foram só os quatro tiros, pois o quinto não foi não As rosas viraram sangue, no peito do cidadão Sobre amor e valentia, não se perde ou dá lição Vitorino ganhou o mundo, quando a lua era um clarão Vitorino é procurado, de Santiago a Jaguarão De Lampião apelidado, pelos Paula do Rincão Talvez no fundo de mato, esteja o nosso Lampião Ou talvez em algum ranchinho, com a rosa junto ao fogão Conteceu com Vitorino, também chamado Lampião Não o cabra no destino, mas o índio do rincão Sobre amor e valentia, não se perde ou dá lição Vitorino ganhou o mundo, quando a lua era um clarão Vitorino ganhou o mundo, quando a lua era um clarão Vitorino ganhou o mundo, quando a lua era um clarão Vitorino ganhou o mundo, quando a lua era um clarão Vitorino ganhou o mundo, quando a lua era um clarão